Isso vai batir a sua cabeça É, vai tocar do seu radinho É o mamonego Não deixe o corpo parar Vem comigo E eu, você, ela, todo mundo Eu, você, ela, todo mundo E eu, você, ela, todo mundo Eu, você, ela, todo mundo Tá fazendo movimento Tá fazendo movimento Tá fazendo movimento Olha a dança Olha pro lado, pro outro, pra cima, mexendo Mambolego, 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 mambolego Pro lado, pro outro, pra cima, mexendo Mambolego, 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 mambolego Pro lado, pro outro, pra cima, mexendo Mamolengo, 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 mamolengo Pro lado, pro outro, pra cima, mexendo Mamolengo, mamolengo E essa dança é pra todo mundo fazer Deixa essa onda te levar, jogue suas mãos para o ar Em seguida é só mexer, faz o movimento Vem fazer o movimento Vem fazer o movimento Vem fazer o movimento Pra cima, olha pro lado, pro outro, pra cima, mexendo Mamolengo, mamolengo, mamolengo Pro lado, que é a galera, tá gostoso, vem, vem Mamolengo, 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 mamolengo Pro lado, pro outro, pra cima, mexendo Mamolengo, 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 mamolengo Pro lado, pro outro, pra cima, mexendo Mamolengo, vai, mamolengo Todo mundo mexendo Balança pra lá, balança pra cá Eu, você, eu, você, ela, todo mundo Eu, você, ela, todo mundo Eu, você, ela, todo mundo Ela, todo mundo Tá fazendo o movimento Tá fazendo o movimento Olha a dança aí vem Olha pro lado, pro outro, pra cima mexendo Mambolego, 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 mambolego Pro lado, pro outro, pra cima mexendo Mambolego, 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 mambolego Pro lado, pro outro, pra cima mexendo Mambolego, 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 mambolego Pro lado, pro outro, pra cima, mexendo, mambolego Zumbi, garegão Eu avisei, isso vai tocar no seu radinho Chega, chega Que aquela